Hoje vou ensinar a vocês como ter moedas e tudo infinito no Sabuai Sufi. Esse método é muito fácil. Entre no gerenciador de arquivos. Agora vá armazenamento principal. Click no Android. Depois data. Procure o Sabuai Sufi. Click infeliz. Depois qual file? Desce, desce, desce. Wallachian. Agora todos que estão com vale, coloque o valor. Mas só pode nove números. Agora aproveite. Se eu te ajudei me agradeça. Aí aperte ali para salvar. Pronto agora é só entrar no Sabuai Sufi e se diverta. Se te ajudou de essa dica para seu amigo beleza.